Um V2, hein, galera? Tome! Silêncio, silêncio, silêncio! Silêncio, puta! Para de falar! Caralho! Porra! Chama! Salve, rapaziada! Bora lá no Ace Force! Porra! Tu pegou a bomba, filho, na minha frente, na minha lata, assim, ó, no meio do vídeo. Tu tá querendo tomar ele uma... No bucho, né? Tu tá querendo ficar... Cravado de bala! O que que tu quer? Na faca ou na bala? Tu escolhe. Rapaziada, bora lá na jogadinha de Ace Force! E já, já estamos liberando a ranked. Se vocês quiserem, a gente faz uma sagazinha. O jogo tá maneiro, tá divertido. Tá dropando um pouco de FPS. A sensibilidade do jogo é bem ruim. É pesada, tem input lag. O jogo tá meio lagado também, né? O servidor sabe como é que é, mas bora que bora, bora que bora. Eita, tomei ele aqui. Já tomei ele aqui, hein? Não! Cuidado, vai morrer! Meu Deus do céu! Caiu igual um bote. E tá tendo player, tá, galera? O bagulho tá... Ó, ó, ó. Ó como é que eles tão... Aí foi, tu. É que eu tô no sapatinho, filho. Tô só no sapatinho aqui, galera, ó. Como é que ele quer? Pô, eu sabia que ele queresse. Bem que esse tiro pegou o primeiro, né? O primeiro foi na cara. Não sei o que aconteceu aqui. Porra, faz tempo que eu não... Que eu não jogo um joguinho nesse... Nesse pique, hein? Faz tempo que eu não jogo um joguinho nesse pique, hein, galera? Porra, muito tempo. Se a rapaziada quiser, a gente faz uma... Uma seriezinha, hein? Amanhã tem Valor, né? Retorno do Valor. Já tu pegou de novo! Porra, a falta de respeito tá grande. Infelizmente. Cara, o último jogo que eu joguei nesse estilo foi o final do standoff. Se bem, eu vou trazer aí qualquer dia standoff e critical ops, mas... Por enquanto, eu tô tranquilo. Vamos de Ace Force aí. A sensibilidade do jogo é bem esquisita. Tem um input lagzinho. Parece que eu tô jogando um jogo antigo. O jogo tá dropando alguns FPS ainda. Mas é só um acesso antecipado, né? Não é a versão final. Tô jogando no ROG 5S pra galera aqui. Ó o piquezinho aqui, ó. Pô, mentiu, mano. Mentiu. Aqui tem que jogar na tensão, né, rapaziada? Tem que jogar na tensão, no sapatinho. O jogo tá rolando aqui, ó. Aqui, ó. No B. Tomei uma balinha, machucou. Caraca, às vezes tu não sabe quem é teu inimigo, teu aliado. Às vezes confunde, o cara vai aparecendo assim de... Botei essa barreira aqui só pra botar a minha, porque... Até que foi certeira, hein. Até que foi certeira, hein. Enganei o maluco ali. Botei a barreira ali. Que barreira é essa aqui? Eu já saí na esquerdinha. Já dando uma L nele. Pô, e essa USP? Nossa, dropou FPS pra caralho agora que eu olhei pro chão. Essa USPzinho aqui. Maneirinha, mano. Tá maneirinho o jogo, cara. A gente não tem... Não tem um game nesse estilo aí. Porque eu achei estranho. Porque o Valor, ele já vai ser feito pela Tencent. Mas com certeza aí tem uma parada de... Esse aqui é próprio da Tencent e o outro lá é Car Riot, né. E aí, né. Todo mundo quer um Valor pra chamar de seu. Ih, a gente tá com falta desse estilo de jogo. Vambora. Pô, acho que a Ranked... Conforme você for aumentando o nível, acho que o jogo vai ficando bem melhor, né. Vamos ver. Vamos ver como é que fica. Ó, quase tomei um tiro aqui. Ah, não. Comi a Smoke, filho. Comi a Smoke. Já planta, já planta. Eu acho que esse cara vai vir aqui e costa, hein. Eu acho que tá com cara de que... Alguém e costa vai vir. Eu vou lançar ele ali. Aí, ó. Nossa, na cabeça. Ui, eu tomei um tiro. A mira foi lá pra cima, mané. Caralho, que reação de acerto é essa? Que isso? Acabou, acabou, galera. Nossa, nosso. Que isso? Matou pulando. Mentiu. Aí, mentiu. Caraca, o maluco tá... Do nada, menor. Bora que bora, rapaziada. Fazer nossas comprinhas aqui. Agora eu vou de... Vamos testar essa cara aqui bolada. Heavy Shield. Heavy Shield deploy. Bora. Preparando aqui a granadinha pra fazer ali no B aqui. O B tá tendo a treta. A treta tá toda no B. Se bem que nesse último round aqui faltou, né. Faltou, né. Os caras já saem de mocando ali. Será que esse jogo tem... Tem que aproveitar agora, mano. Se for jogar, tem que aproveitar agora que tá dando play. Que daqui a pouco o nego desiste, o nego para de chorar. Caraca. Comer aqui, ó. O maluco comeu no sapatinho, mas não atentou. Tem um cara aqui, mano. O que é isso? Vou comer essa smoke, mano. Eu acho que não vai ter ninguém por aqui. Que susto. Sempre tomo um susto quando alguém chega assim. Um inimigo permanecer. O inimigo saiu de uma sorte. 4 House. 4 House. 4 House. Bora. Porra. Arranque disso aqui vai pegar fogo, hein. Marcha em. Arranque disso aqui vai ser doideira. Destrução. Iniciado. Fique prontos para esclarecer. O cara lançou um Dark Hole. Destrução. Iniciado. O inimigo está dentro do campo. O inimigo está colocando o bala de lá para cá, ó. Pegou. Delícia. Caraca, a cara é sinistra. A cara é sinistra. O inimigo está colocando o bala de lá para cá, ó. Pô, a ciência do jogo é muito pesada, mano. Tem muito input lag. Tá ligado? Quando tu joga outros jogos, tu sente. Um inimigo permanecer. Aqui é outro. Não deixe seu guarda ainda. Tem muito input lag. Tá bem lagado. O servidor mais acesso antecipado, né? A gente acostuma. E aqui é player, tá, galera? Não é bot não. Já tem player já na partida. Tu começar a jogar, tu já vai pegar player. Menos ali no início que você está... Que eu esqueci o nome. Você está no... Que você está no... Como é que é a merda? Nossa, dá pra tu afinar ela, né? Botar ela vertical ou horizontal. Não é bem vertical ou horizontal. Dá pra tu mudar a posição. Não sei se o cara vai comer aqui de novo. Não sei se o cara vai comer aqui de novo. Alguém lançou a ulti. Isso aqui é ultimate, né? Mano, não faz sentido o cara do meu time usar smoke aqui. Por que? Eu nem sei como é que a ulti funciona direito. Eu não sei se ele vai reviver, se morrer. Não, derrubaram a bomba ali, ó. Vambora. Aqui o áudio funciona. Se tu sair correndo, eu não vou te escutar. Não é código mobile, não. Caralho, morreu, fodeu. Um V2, hein, galera. Tome. Silêncio, silêncio. Silêncio, puta. Para de falar. Caralho. Porra! Chama! É disso que eu estou falando, mané. Essa mulher falando aí pra caralho. Essa narradora aí, filha da puta. Vou mutar ela depois, mano. Não aguento mais não. Agora a bomba tá comigo. Vamos fazer... Não faz sentido essa smoke aqui, mano. Eu acho que não faz sentido. Destrução, iniciado. Nossa. Quase que eu tomei. Já ia de bocão, já. Destrução, iniciado. Eu tenho brilhado a sede de vocês. Reloadando. Nossa, por que eu não atirei? Bugou minha mente agora. Esse estraçado. Tudo pronto. O jogo tá todo aqui no B, mané. Todo aqui no B. Aí, os caras smugou tudo aqui, mané. Não precisa fazer essa smoke, eu acho. Não precisa, mano. Não faz sentido, porque tá inibindo... Inibindo o nosso próprio avanço. A gente que tem que avançar... Pra plantar, pô. Fazer smoke tem que fazer lá atrás, pô. Não aqui na frente. Nossa, mano. Sabia que ia brotar um cara ali. Vai lá, mano. Taca o tio. Eita, tomou. Tomou stun, tomou de ladinho. Ai, caiu. Ah, fiquei de xerê. Bebeu. Olha o maluco folgado, filho. Até plantou e ainda meteu-lhe um... Esse aí é o próprio aí, tá? Esse aí é o próprio aí. Plantou-lhe a bomba, a C4, a Strike... E ainda fez... Sprayzinho, mano. Vai, filho. Tá contigo. Esse aí não vai ter coragem de ruxar em tu, não. Tu é brabo. Fez spray os caralho, mano. Mostrou que tem conteúdo. É tudo nosso, tudo nosso. Acabou. Valeu, 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 valeu. Pô, o jogo tá maneirinho, mano. Se a galera curte aí, a gente... A gente vem pra cima, mano. Com o gameplay do game. Eu não sei se a galera vai... Eu não sei se a galera curte muito esse estilo de jogo, não, mano. Eu não sei, não sei. Eu acho maneiro, só que eu tô esperando o valor, né? E, galera, se alguém tiver a conta aí do Delta Force... E quiser me prestar, me manda lá no Instagram, tá ligado? Pra eu poder gravar vídeo. Tô muito afim de jogar o Delta Force. Mas não tem como aqui pra mim, né? Vai fazer uma parada diferente aqui? E, acho que não vai ter ninguém por aqui, mano. Porra, jogar um joguinho diferente é bom demais, mano. É bom demais jogar uma paradinha diferente. Galera, acabou. Eu acho que acabou, né? Porque eu acho que o 9x0 acaba. Ou 9x1, depois de 10 pontos. São 10 pontos, né? É, 9x0 acaba. 9x1 também acaba. 8x2, acho que acaba também. Aqui não tem como mais o cara virar. São 20 rounds. Quantos rounds são aqui, no máximo? 16? Não sei. Bom, rapazes, até a gameplayzinha de Ace Force. The new game for 10 games. Vamos ver o que que dá aí pra frente, né? Se o jogo vai lançar global. Tá com alguns problemas ainda. Tá lag normal o servidor. Problema de desempenho, mais ou menos, né? Desempenho não tá tão legal. A acessibilidade tá bem pesada. Input lag, absurdo. Assim que tu entra no jogo, tu já sente. Parece que eu tô jogando um jogo bem antigo. Mas eu acredito que isso vai melhorar aí mais pra frente. Tamo junto. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Valeu!